Então, pessoal, é o seguinte, pra fazer o nosso caminho de mesa, eu utilizei o fio Anne, tá? Dois rolos é o suficiente, vai sobrar um pouquinho, mas vocês vão utilizar quase dois rolos pra fazer esse tamanho que eu tô fazendo. Que serão quatro motivos, motivos de aranha, tá bom? Então, é o seguinte, eu fiz aqui um cordão contendo 110 correntinhas, tá aqui. E vou fazer aqui mais cinco pra virar. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto alto. Cinco aqui, porque é três pra virar como se fosse um ponto alto, e dois como se fosse duas correntinhas. Aqui, uma, duas correntinhas, eu vou pular um, dois do ponto de base, e no outro eu vou fazer um ponto alto. Dessa maneira. Novamente, duas correntinhas, vou pular um, dois pontos de base, um, dois, e no terceiro, uma correntinha. Nós vamos fazer esse procedimento até o final da carreira. Vai ter que ficar com 37 espaços desses, tá ok? Tá aqui os 37 espacinhos aqui, ó, vazados. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer três correntinhas pra subir, vira o meu trabalho. Três não, cinco correntes. Pera aí que enroscou. Três, quatro, cinco. Vou vir aqui no próximo ponto alto, e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer isso por seis vezes. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Desculpa, mais um. Seis. Seis pontos altos em cima dos seis pontos altos de baixo. Aí, aqui, eu vou fazer... Um... Dois pontos altos. Um, dois. Dentro desse espaço. E aqui, sobre o outro, mais um. Ficou fechadinho. Agora, eu vou trabalhar por sete vezes. Sete vezes o ponto vazado. Trabalhei aqui sete espaços vazados. Aqui, no oitavo espaço, eu, novamente, vou preencher com dois pontos altos. Um. Um, dois, e um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui, eu já comecei o meu primeiro motivo, e aqui, já comecei o meu segundo motivo. Agora, novamente, eu vou trabalhar mais sete espaços vazados. E no oitavo, eu vou preencher, tá certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, no oitavo, eu vou fazer dois pontos altos aqui, novamente. Este será o meu terceiro motivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, novamente, eu vou trabalhar mais sete vazios. E no oitavo, eu vou preencher. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse é o oitavo. Eu vou preencher o espaço aqui. Com dois pontos altos. Dessa maneira. Então, pra cá, me restaram seis vazados. Que vai ser sobre o ponto alto, sobre o ponto alto. Espaço. Terminei aqui a minha segunda carreira. Subo novamente cinco pontos. Três, quatro, cinco. Venho no primeiro ponto alto. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. De novo. De novo. E de novo. E aqui, agora, antes do meu grupinho primeiro que eu fiz, eu vou fazer aqui de novo. Vou preencher aqui dentro. Um. Dois. Em cima desse. O meu terceiro. Com esse daqui, quatro. Então, eu preenchi aqui novamente. Aqui, vou fazer uma, duas correntes. Vou vir aqui no próximo ponto. Ponto alto. E vou preenchê-lo já aqui. Um. Dois. E o outro ponto alto em cima do ponto alto da carreira de base. Vai ficar desse jeito. Já tá começando a se formar o meu motivo. E eu vou fazer essa repetição aqui também. Vou preencher aqui e vou preencher aqui. Tá? Separados com um ponto alto. Desse jeito, nós vamos fazer aqui e em todos os outros motivos. Tudo bem? Cheguei aqui do lado do meu outro grupinho. Então, eu já venho aqui dentro e levanto dois pontos altos. Um. Dois. E o outro aqui no outro grupinho. Desse jeito. Vou fazer duas correntinhas. Venho pro último do grupinho de baixo. Faço um sobre ele. E aqui, novamente, dois pontos altos. Eu acho que não tem segredo essa carreira. Tá? Desse jeito. Ó, vai ficando assim. Tá vendo? Então, aqui, a gente vai preencher um antes. Vai preencher um depois, separado com duas correntinhas. Nos outros motivos, a mesma coisa. Terminei aqui a minha carreira. Aí, eu faço duas correntinhas. Conto um, dois. Eu venho aqui no terceiro ponto. E faço o meu último ponto alto. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Eu acho que não tem segredo, né? Cheguei aqui, anterior preenchi, duas correntinhas, preenchi o posterior. Vim, anterior, duas correntinhas, o posterior. Agora, outra carreira, nós vamos subir cinco de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, desculpa. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Assim. Perceba que tá diminuindo aqui os espaços vazados. Agora, eu vou preencher aqui. Um. Dois. E um ponto alto no grupinho seguinte. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui nesse meio e vou levantar um ponto alto. Novamente. Um, dois, três, quatro. Já venho aqui. E vou levantar o meu próximo ponto alto. E, em seguida, preencher. Um. Dois. E no ponto alto seguinte, o meu quarto ponto. Dessa maneira. E agora, eu vou prosseguir ponto alto sobre ponto alto vazado. Duas correntes. Ponto alto. Uma, duas correntes. Ponto alto. Um, dois. Ponto alto. E já vou preencher aqui, tá? Dois pontos altos aqui dentro. Deixa eu puxar um pouquinho essa linha aqui, que tá bastante presa lá atrás. Aqui. Um ponto alto aqui. Percebam? Já veio pra cá. Quatro correntes. Aqui no meio, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Já venho no último do grupinho de baixo. E faço um ponto alto. E aqui, eu já vou preenchê-lo novamente. Com dois pontos altos. Assim. E vou continuar. Ponto alto sobre ponto alto vazado. Até o final da carreira, dessa maneira. Então, tô chegando aqui no finalzinho da minha quarta carreira. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras e três com motivos. Fiz duas correntinhas. Aí, eu vou contar. Uma, duas. E aqui na terceira, eu já vou levantar o meu próximo e último ponto alto. Vai ficando dessa maneira. Viro o trabalho. E subo novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo ponto alto. Levanto meu ponto alto. Duas correntes. Novamente. Duas correntes. Novamente. Aqui, ó. Notem que tá diminuindo os pontos vazados, né? Aqui tinha quatro, agora aqui nós temos três. E já vou trabalhar aqui nesse espaço. Preenchendo esse vazio. Dois. No ponto alto seguinte, ponto alto. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó. Antes do ponto alto do meio e vou fazer um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E depois do ponto alto, de novo um ponto baixo. E novamente, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já vou direto aqui no último ponto alto do grupinho e levanto ele em ponto alto. Dessa maneira. E aqui eu já preencho também. O vazado com dois pontos altos, um ponto alto em cima do outro seguinte. Duas correntinhas. Vou no próximo ponto e levanto ele alto novamente. Duas correntes. Voltando. Aqui eu já vou preencher. Um, dois. E aqui, já o próximo ponto alto. Notem. Vai ficando desse jeito. Agora, aqui eu só tenho um espaço aqui, ó. Preenchi aqui, deixei um e já vim direto preenchendo o próximo. E agora, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no pezinho do ponto alto, lá do meio, faço um ponto baixíssimo. No ponto alto, faço um outro ponto baixíssimo. E depois dele, um ponto baixíssimo. Então, ficaram três pontos baixíssimos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Já vou direto no último ponto alto do grupinho de baixo. E faço um ponto alto. Automaticamente, já venho aqui, já preencho o que tá aqui atrás. Dois. E um em cima do ponto alto. Olha. Vai ficando desse jeito. Duas correntes. Venho aqui. Um ponto alto. E automaticamente, eu já preencho esse daqui. Um. Dois. E ponto alto no ponto alto seguinte. Vai fazer essa repetição nos outros dois motivos, ok? Então, pessoal, já tô aqui no meu quarto grupinho. Tá? A mesma maneira que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Repeti aqui. E agora, eu vou repetir aqui. Vou fazer o último com vocês, pra não restar dúvida. Preenchi aqui no meio. Fiz cinco correntinhas. E vou vir direto aqui, e vou fazer um ponto baixo aqui do ladinho. E depois, um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira de base. E outro aqui do ladinho. Ou na correntinha seguinte, tá? Tá aqui. Se eu tinha três embaixo, agora eu fiquei com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, no último bloquinho. No último ponto do último bloquinho. E vou levantar um ponto alto. Aqui dentro, eu vou preencher. Com dois pontos altos. E um ponto alto no ponto alto seguinte. Duas correntes. Aqui, um ponto alto, duas correntes. Pulo uma, duas correntes da carreira de base na terceira. Opa! Pulo uma, duas correntinhas. Aqui na terceira, eu vou levantar um ponto alto. Meu último ponto alto. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá ok? Vou virar o trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco pra subir. Aqui, aqui, eu já venho com um ponto alto. Duas correntes. Aqui, um ponto alto. Notem, fiquei com dois espacinhos. Agora, eu vou começar a diminuição. Um, dois, venho aqui. Levanto um ponto alto. E aqui, nesse espaço de correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Pra ficar o meu próximo bloquinho. Não vou mais aumentar pra cá. Vou diminuir pra cá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir aqui. Pulo um. Venho no terceiro. No segundo, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. E já vou vir aqui. E trabalhar mais um. Já começar a fazer outro grupinho. Um. Dois. Opa. Três. Venho nesse ponto daqui. E faço um ponto alto. Ficou dessa maneira. Tá bom? Aqui, a gente uniu. Então, agora, a gente vai separar uma, duas correntinhas. Pulo esse espaço. Venho aqui. Levanto um ponto alto. Pronto. Começou a ficar vazado novamente. Aí, eu venho aqui. No espaço de correntinhas. E levanto mais três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular o primeiro. Venho no segundo. Um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Diminuí. Então, sobrou um aqui. E sobrou um aqui agora. Cinco correntes. Já venho aqui. Levanto três pontos altos. Um. Dois. Três. E pego o último, o primeiro daqui. Olha, mais um bloquinho. Aqui, eu vou pular. Vai ficar vazado. Um, dois. Venho no último. Levanto um ponto alto. Ficou vazado novamente. E aqui, eu venho e já vou levantar mais um grupinho. Com três pontos altos. Um, dois. Três. Olha, dessa maneira. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular o primeiro. Venho no segundo. Ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Diminuí. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui no espaço de correntes. Três pontos altos. Um, dois, três. Nesse ponto aqui do lado, levanto um ponto alto sobre ele. Um, dois. Vou vazar aqui de novo e passo pra cá já. Desse jeito. Aqui dentro, três pontos altos. Um, dois. E três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular o primeiro ponto baixíssimo. Vou vir no segundo. Um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Três. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui. Já vou construir o meu novo bloquinho. Um, dois, três. Venho aqui no ponto de base, a carreira de baixo aqui, ó. E levanto um ponto alto. Um, dois. Pulo já pra cá. Ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto alto. Vou pular uma, duas correntinhas da carreira de base. E o meu último ponto alto. Aqui eu tinha dois, aqui eu fiquei com três. No próximo já vai ser quatro espaços vazados. Certo? De novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco pra virar. Próximo ponto alto. Ponto alto. Duas correntes. Próximo ponto alto. Ponto alto. Duas correntes. Aqui. Ponto alto. Dois. Aqui. Ponto alto. Aumentou o meu espaço vazado. Aqui eu tinha dois, três, agora quatro. E vou preencher aqui. Fazer meu novo grupinho aqui. Um. Dois. E três. Agora, eu vou fazer apenas quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui no meio e vou levantar um ponto alto. Assim. Uma, duas, três, quatro. Já vou vir aqui e fazer o meu grupinho novamente. Um. Dois. Três. Aqui no último. Quatro. Dessa maneira. Então, aqui, ó. Até aqui eu aumentei e fui diminuindo os espaços vazados. Agora que eu comecei a diminuir, aumentou os espaços vazados. A gente vai vir pra cá. Aí, vai fazer essa repetição em todos os motivos. Aqui, a gente vai... Deixa eu fazer com vocês. Vai pular. Vai ficar vazado aqui, ó. Vazado. Um, dois. Duas correntinhas. Venho aqui. Se eu aumentei os espaços vazados aqui, aqui também vai ficar aumentado. Um, dois. Venho aqui. E levanto um ponto alto. Ficaram três vazados aqui. Aí, aqui, eu faço o meu novo grupinho. Um. Dois. Três. Quatro correntinhas. Venho aqui no ponto do meio. E levanto um ponto alto. Quatro correntinhas. E começo aqui, levantar o meu próximo bloquinho. Um, dois. Três. Quatro. Deu pra entender como que é a sequência? Vai ficando dessa maneira. Aí, vai repetir lá nos outros dois motivos, como a gente fez aqui, ó. Agora, a gente tá fechando o nosso ponto aranha. Tá? Carreira concluída, tá? Ó. Ficou dessa maneira. Aqui, aumentaram os espaços vazados. Fechamos a nossa aranha. Desse jeito. Agora, a gente vai virar o trabalho, novamente. A gente vai fazer o último grupinho do nosso ponto aranha. Porque depois, a gente vai começar outro motivo. Um, dois, três, quatro, cinco, pra virar. Mesmo procedimento. É um trabalho de repetição. Então, aqui, a última, é a nossa última carreira do motivo. As seguintes, vai ser repetição. Dessas, 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 dessas carreiras aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a gente tá na nona carreira. As seguintes, vai ser a repetição que a gente vai voltar aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a última. Então, um, dois. Venho aqui. Um, dois. Fecho aqui. Fechei aqui, com o meu último ponto alto. E aqui, eu vou fazer meu grupinho, novamente. Porque agora, nós vamos fechar a nossa aranha. Quatro. Desse jeito. Desculpa, desse jeito. Fiz aqui, um, e mais três aqui dentro. Uma, duas correntinhas. Já venho aqui, e vou fazer mais um grupinho. Um, dois. Três. Aqui no último, quatro. Vai ficar desse jeito. Um, dois. Passo direto pra cá. Um, dois. Direto no outro ponto alto. Duas correntinhas. Vou direto no outro ponto alto. Duas correntinhas. Vou direto aqui no primeiro do grupinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. No último do grupinho. Um ponto alto. E aqui, novamente, mais três. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Já vou direto aqui no outro espaço. E mais três. Um. Dois. Três. Três. Ponto alto aqui. Mais um ponto alto. Olha. Estamos fechando a nossa aranha. Tá? Tá ficando assim. Uma, duas correntes. Venho aqui. Uma, duas. Venho aqui. Duas correntes no próximo. Duas. Aqui, já no grupinho. Ponto alto. Duas correntes. No final do grupinho. Duas correntes. Só um minutinho. E aqui, eu vou levantar mais um grupinho. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Já venho no próximo espaço de correntinhas. E mais três. Três. Uma, duas. Três. 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 No último aqui do grupinho. Quatro. Desse jeito, ó. Tá ficando assim. Tá fechando a nossa aranha. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Já venho aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas. Próximo ponto alto. Novamente, ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Cheguei aqui no próximo grupinho. Ponto alto. Duas correntinhas. Próximo grupinho. Ponto alto. E aqui dentro, eu já começo a criar o meu próximo grupinho. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Já venho direto aqui. Ponto alto. Um. Dois. Três. O último. Quatro. Tá ficando dessa maneira o nosso trabalho. Finalizando. Ponto alto. E agora, ponto alto sobre cada ponto alto restante aqui. Um, dois. Aqui. Um, dois. Gente, desculpa, tá? Vira e mexe. Vocês vão ouvir um barulhinho aí no fundo. É que eu tenho uma filha com deficiência, que é o meu bebê. Tem vinte e oito anos. Um, dois. Aqui no terceiro, eu vou finalizar com mais um ponto alto. Ficou assim. Tá? Então, meu bebê tem vinte e oito anos. É uma criança especial. Pessoa com deficiência. Então, vira e mexe, ela vai tá aí aparecendo no fundinho dos nossos vídeos, tá bom? Virei o meu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco pra subir. Ponto alto. Um, dois. Ponto alto. Um, dois. Ponto alto. Reparem que aqui a gente tá aumentando as carreirinhas de ponto vazado. Os buraquinhos, né? Um, dois. Venho aqui, ponto alto. Um, dois. Veio nesse comecinho, ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no final, um ponto alto. Agora, nós vamos preencher esse espaço. Com dois pontos altos. Um, dois. E no outro do grupinho aqui do lado, quatro. Desse jeito. Fechamos o nosso desenho. Deu pra entender como funciona? Vamos lá, mais um motivo? Uma, duas. Venho aqui. Agora, a gente só vai ter o pontinho preenchido só pra fechar a aranha, tá bom? Um, dois. Um, dois. Aqui, dois. Um, dois. Duas correntes. Aqui. Duas correntes. Início de bloco. Duas correntes. Final de bloco. Ponto alto. E aqui no meio, vamos preencher. Um, dois. E no ponto seguinte, mais um. Desse jeito aqui, ó. Você vai fazer essa repetição nos outros dois motivos. Tá certo? Dessa maneira. Motivo finalizado, tá? O motivo é esse daqui. O nosso ponto aranha é isso daqui. Então, o que que a gente vai fazer agora? Repetição até o tamanho desejado. Se você quer um metro, um metro e meio, oitenta centímetros. Então, você vai trabalhar agora repetindo isso daqui até alcançar o tamanho que você queira. Então, a gente chegou aqui, ó. É como se fosse esse daqui. Aí, a gente vai fazer agora uma carreirinha de ponto vazado, toda em ponto vazado, como esta. Aqui, toda em ponto vazado. Pra na seguinte, a gente começar aqui já de novo. Começa com um novamente. Aí, vai fazendo isso aqui. Um, dois, ó. Vai abrindo. Até a quarta carreira. Quando for na quinta, ela vai unir. Na sexta, ela vai diminuir. Como nós fizemos aqui, tá? Então, eu vou trabalhar a minha aqui de ponto vazado, todo em ponto vazado. E eu volto na próxima já pra gente fazer junto. Então, é o seguinte, carreira concluída. Terminei essa carreira toda em pontos vazados. Agora, a gente vai fazer a mesma repetição daqui. Trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos vazado. No sétimo, nós vamos preencher. Então, eu já tô aqui no terceiro. Duas correntes. Duas correntes. Agora, vai ser um trabalho de repetição, tá? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui no sétimo, eu vou preencher. Nessa carreira vai ficar mais fácil, porque a gente vai ter essa daqui como guia. Então, aqui eu vou preencher. Um, dois, três. Dessa maneira. A gente vai começar outro motivo aqui. Então, aqui nessa carreira eu vou fazer um, que é essa daqui. Na carreira seguinte é essa. Na seguinte, na seguinte. E assim a gente vai fazer um trabalho de repetição, tá certo? Então, qualquer dúvida que você tenha aí, você volta lá no começo do vídeo. Como se a gente estivesse começando aqui tudo novamente. Aí, você vai fazer de novo. Então, vai dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez carreiras ao total, contando com a de ponto vazado. Vai ficar desse jeito. O motivo de cima vai ficar igual esse. Vai ficar quatro motivos. Um motivo em cima do outro. E é só repetir aqui as carreiras. Tudo bem? Você vai repetir as suas carreiras aí. Qualquer dúvida, volta no começo do vídeo e siga daqui pra frente, ó. Como se você estivesse começando o seu trabalho agora. Dessa carreira. Tá certo? Aí, quando atingir o tamanho desejado, a gente volta pra fazer o acabamento do nosso caminho de mesa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto